Continuando nosso curso aqui de Sistema de Equações do Primeiro Géu, eu tenho mais dois exercícios. Pare a videoaula, tente resolver e após isso você acompanha a resolução. Vamos para a primeira questão rapidola. No escritório de advocacia, trabalham apenas dois advogados e uma secretária. Como o doutor André e o doutor Carlos sempre advogam causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um clipe em cada processo do doutor André e dois clipes em cada processo do doutor Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabe-se que ao todo são 78 processos e neles foram usados 110 clipes. Podemos concluir que o número de processos do doutor Carlos é igual a... Aqui eu coloquei doutor André e doutor Carlos. Então vamos supor aqui doutor André tem x processos e doutor Carlos e y. Não esqueça que no doutor André é utilizado apenas um clipe, doutor Carlos dois. E ele fala na questão lá que eu tenho um total de 78 processos. Quer dizer que x mais y vai dar 78. Como aqui é utilizado apenas um clipe, você faz assim ó, uma vezes x, que é x, dois vezes y, e aqui vai ser o total de clipes, que vale 110. Agora vou resolver esse sistema. Eu posso utilizar um método da adição, que é forçar parcelas opostas. Por exemplo, eu posso pegar a primeira equação, multiplicar aqui por menos um, cujo objetivo é trocar o sinal de cada parcela, ou usar o teorema de Namarra, que é mudar o sinal Namarra. Vai ficar menos x, menos y, menos 78. Aqui embaixo você só repete x mais 2y igual aqui a 110. Agora você vai adicionar, colocar o sinal de mais para simbolizar isso. Aqui ó, você patiaca, a soma de dois números simétricos vai dar 0. 2y menos y, você coloca apenas y. E aqui eu tenho 110 menos 78, que vai dar 32. Eu gostaria que você percebesse que não há nem necessidade de calcular o valor do x. Se você quisesse, pega o 32, substitui bem aqui e acha o valor do x. Porque a pergunta dele é qual o total de processos do Dr. Carlos, que é o valor do y, 32, alternativa D. Vamos observar a próxima questão. Para assistir a um show em um clube, compareceram 4 mil pessoas. Nesse show, o número de sócios presentes foi 1.100 a menos que o dobro do número de não sócios presentes. Qual o número de sócios que compareceram ao show? Aqui eu coloquei sócios e não sócios. Eu vou dizer que eu tenho, por exemplo, x sócios e não sócios e y. E aí você lembra do enunciado que ele diz que a quantidade de pessoas nesse show foi 4 mil. Isso quer dizer que x mais y vai dar 4 mil pessoas. Só que ele menciona que a quantidade de sócios, coloca aqui x, é 1.100 a menos que a quantidade do dobro dos não sócios. Então, olha só. Então, x é 1.100 a menos. O que isso quer dizer? Se você pegar x e somar com 1.100, isso aqui será igual ao dobro dos não sócios. Então, era assim que você poderia armar a sua questão. Então, aqui está o sistema e agora eu vou resolver. Eu posso pegar a primeira equação, se eu quiser bem aqui, multiplicar por menos 1 para poder somar com essa. Se eu quiser também eu posso organizar primeiro. Vamos organizar aqui. Você pode fazer assim. Aqui vai ficar x mais y igual a 4.000. Deixa eu arredar para você observar aí. Esse 2y está somando, passa, subtraindo x menos 2y e esse 1.100 está somando, passa, subtraindo menos 1.100. Agora sim, vamos começar a resolver. Eu vou pegar essa minha equação aqui, a de cima. Vou multiplicar por menos 1 ou utilizar o teorema de Namarra, que é trocar o sinal Namarra. Vai ficar assim, ó. Menos x menos y menos 4.000. Aqui você só repete, ó. Vai ficar x menos 2y igual aqui a menos 1.100. Agora eu vou somar. Quando você soma, a sua intenção é eliminar aqui, ó. Pachaca esse com esse, são opostos. Aqui, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2y somando com y vai dar 3y. Aqui, ó. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Somando aqui vai dar 5.100. E aí eu tenho o seguinte. Como aqui é negativo, ó. Eu poderia multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Ou posso fazer assim, ó. Esse menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Vou ter menos 5.100 dividido por menos 3. jogo de sinal da divisão é o mesmo da multiplicação. Menos com menos aqui é mais. E aqui 5.100 por 3. É só pensar em 51. 51 por 3 aqui vai dar 7.17, né? Vai dar 17. Então tem um 0 aqui, mais um 0. 1.700. Opa! Só que eu não quero saber o valor do y, dos não sócios. Eu quero saber o valor da quantidade de sócios. Mas observe bem aqui, ó. Nós sabemos, escreva aí, ó. que x mais y vai ter que dar um valor de 4.000 pessoas. Como eu tenho o valor do y, que é 1.700, aí você substitui bem aqui, igual a 4.000. Está somando, passa, subtraindo, 4.000 menos 1.700, que vai dar 2.300. E aí você acha nossa alternativa C. Aqui embaixo, o nosso curso tem uma lista de exercício para você dar uma treinada nesse assunto muito importante. Te espero na próxima aula. Rapidola! Epa! Não vai embora! Estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula.